Salve, salve tropinha, beleza? Já chega deixando o like no vídeo aí, compartilha o vídeo, é nóis E galerinha, o link da jaqueta Jazz, a jaqueta azul que tem no servidor da Tailândia Que tem aquele chapéuzão lá que o... Esqueci o nome dele, cara, o cara que é da Lua dos Grandes, mano Não é fanop Ah, mas é um jogador que foi jogar o torneio lá com o Itzan, o level up Que ganharam o torneio na Tailândia lá Tipo, negócio de streamers e tal Tipo, eles ganharam essa skin, tá ligado? A jaqueta azul e um chapelão lá E essa jaqueta, galera, o link vai estar na descrição aí E você clica em... quando baixar, você clica em Downloads Clica, jaqueta azul, exibir Jaqueta azul novamente E aqui vão estar... é... duas partes aqui, galera Você clica na primeira, clica em Copiar Segura nela Clica em Copiar Vai lá em... em Android Data Com o ponto DTS Free Fire Clica em Files Na primeira parte de cima Na opcional agora, Android Na primeira parte de cima novamente E daqui você clica no botãozinho verde embaixo Clica em Aplicar a todos os arquivos E copia Daí você vai voltar lá novamente Vai clicar em... É... já pode logar no seu jogo E se você tiver a jaqueta rosa Que ela vai ficar no lugar da jaqueta rosa Você vai clicar, galera Vai ficar aí, ó Vai ficar desse jeito aqui Essa é a jaqueta aqui, ó Essa é a jaqueta, carinha E é isso, galerinha Se gostou do vídeo Deixa o like no vídeo Compartilha aí E... É... eu tô com vontade de fazer um grupo no WhatsApp, galera Pra vocês mandarem sugestão lá também Eu tava tentando fazer uns mods aqui Que é muito complicado Quem mexe com isso Sabe ganha Então... É... tamo junto é nóis Valeu Fui